oi pessoal maravilhoso tudo bem com vocês gente gente até que enfim saiu o vídeo das ecotupper que vocês tanto pediram aqui no canal da minha coleção de ecotupper eu não tenho muita coisa mas eu acho que eu tenho uma pessoa é suficiente né mas a gente sempre quer sabe quem é quem é consultor do tapoeira quem gosta de tapoeira sabe que é um negócio bem difícil mas enfim vamos lá vou começar com as de um litro tá gente ó essa aqui que eu tô usando na geladeira agora porque eu botei geladeira toda rosa todo cheio de tapoeira rosa então de um litro tem essa tá eu tenho essa pink e tenho essa azul 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 bem clarinho ó ecotupper tapoeira deixa eu ver se dá pra mostrar ali dá o que que acontece dica tá eu vou dar uma dica para vocês sobre as ecotupper lava com uma escova de lavar de lavar garrafinha tá eu uso a da tapoeira óbvio né lógico olha gente aqui ó tapoeira tá essa escova de lavar eco é tudo de bom tudo de maravilhoso por que que eu uso essa escova porque ela não arranha as ecotupper tá e vai até o fim lá até o fundo não vai ficar aquele cheiro de bafo horrível tá não tem outra palavra para dizer não tem coisa bonita para falar não é cheiro de bafo mesmo né cheiro horroroso que fica então não fica cheiro nenhum tá é outra dica você coloca um pouquinho de bicarbonato de sódio coloca água assim uma medida assim de água e sacode a tua eco tá que não vai ficar com cheiro nenhum não vai ter cheiro na hora de escorrer tu deixa ela no escorredor assim tá com a tampa aberta deixa ela e a tampa no escorredor deixa secar o natural secar bem e na hora de guardar coloca a tampa e guarda com a tampa aberta ela não vai ficar com cheiro não tem como ficar com cheiro daí tá então vamos lá tenho a rosa azul e a pink tá gente a rosa azul e a pink dá de um litro aí depois o que que eu tenho tenho uma de dois litros no verde mint tá sempre tendo ofertas da hora então e as minhas clientinhas que quiserem adquirir sempre vem de dois litros olha o tamanho dessa época livre de bisfenol qualidade tá power então porque é qual é porque tanta garrafinha angélica porque exatamente por isso qualidade tá power é livre de bisfenol enfim é outra coisa de usar uma eco né gente não vai ao freezer tá essa minha aqui que eu vou usar direto agora é uma eco que não é para servir que eu tenho a jarra dentro da geladeira essa aqui é para tomar mesmo então eu encho ela de água coloca um gelinho ali dentro não vai cair um pedaço de botar um gelo na geladeira e colocar dentro da eco então fica super mega gelado não precisa ir no freezer então vai estragar tua peça tá o que mais gurias vamos prazer pequena deixa eu ver acho que eu tenho que pegar o celular na mão vou mostrar é aqui ó eu tenho uma opa aqui uma azul uma primavera uma eco baunilha baunilha tirar cadeira aqui uma eco baunilha ó linda uma eco verde mint que eu pirei quando veio essa aqui a eco verde mint essa eco aqui é a merlot não acho que essa aqui é marsala ó linda linda de viver a sereia a laranja a fume a eco fume o que mais ó aqui em baixo a bordô com glitter a vermelha com glitter a essa sim a merlot dá pra ver melhor aqui a merlot a verde exército que eu chamo a verde neon tá a pink a pink olha que linda pink gente ó a primavera que é um goiaba e a rosa bem clarinha toda trabalhada no glitter linda de viver então essas são as eco que eu levo na bolsa tá aí pra geladeira tem oi gente pra geladeira tem essa aqui que é a de leite ó quando tu coloca leite ali gurias não fica 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 aparecendo bastante o leite tá a a gravura a água e o suco tá e aí veio essa também aqui nas ofertas da hora se eu não me engano que era a tapoeira eu acho que era uma das importadas se eu não me engano é rosinha clarinha tá voltando aqui ó voltando aqui gente voltei então aí então é isso coração de eco tem mais o que que eu uso muito o tupper twist esse tupper aqui eu esqueci mas eu acho que é tupper clean que é o de policarbonato acho que é ai não lembro gente o tupper twist esse aqui e também esse aqui é uma garrafinha térmica que veio de brinde de indicação ó olha que top gente toda de inox por dentro aí tem uma vedação perfeita e eu uso com com chá pro inverno com coisas quentes chá e café tá maravilhoso então é isso é isso vamos tomar muita água nesse verão tá vamos tomar muita água nesse verão usando aí as ecos da tupperware então cumpri aí o que havia prometido pra vocês a coleção de eco deixa eu botar aqui pra cá então era isso aqui dá pra ver não dá pra ver dá pra ver lá atrás um beijo pra vocês minhas lindas fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau